Um recado importante antes de começar o vídeo, assistam até o final, final mesmo, porque hoje tem um comentarista convidado aqui no estúdio do Sexto Round. Uma tecla que sempre aperto aqui no canal é sobre a necessidade do lutador profissional, principalmente aquele do UFC, que tá contido num grande conglomerado de mídia, de assumir as rédeas da própria carreira, ser proativo. É claro que a vontade da empresa é soberana. Se Dana White se esmarca uma luta específica, não tem muito o que fazer a não ser recusar. E geralmente a recusa leva a consequências, né? Datas e adversários piores ainda. O meu ponto é que sim, o espaço pra manobrar é pequeno, mas não é nulo. Dá muito bem pra manufaturar lutas, rivalidades e tentar moldar o próprio destino. É exatamente isso que dois brasileiros tentaram fazer nos últimos dias. E falo, claro, de Gilbert Durinho e Paulo Borrachinha. Durinho, como vocês viram na resenha de ontem, se enfesou com a moleza do Belal, que só toparia fazer uma luta casada pro UFC 288, e decidiu partir dessa pra uma melhor. Ou seja, desafiou o Dustin Poirier e de forma imediata conseguiu uma resposta positiva. Aí uma luta sem muito embasamento ou lógica, né? Ninguém havia pensado sobre essa possibilidade, porque tá todo mundo preso em moldes, virou praticamente uma necessidade pros fãs. Se perguntem aí, preferem assistir Belal Durinho ou Durinho Poirier? Sejam sinceros, quinta série à parte. E se a gente pensa assim, o matchmaker da empresa, que também é fã de MMA, e cujo trabalho é suprir as nossas demandas, também pensa. Então, da cabeça criativa do Durinho, surgiu uma baita oportunidade que o público imediatamente abraçou. Vai sair do papel? Talvez não, mas é uma ótima tentativa pra salvar o evento, que ficou órfão depois da lesão do Charles Dubronx e o adiamento da luta com o BNU Dariush. Outro que teve a mesma proatividade pra salvar o mesmo evento, e com isso gerou um cenário muito interessante, foi o peso médio Paulo Borrachinha. Abram aspas pra ele. O pay-per-view do dia 6 de maio está com problemas. Yamblar Hovits versus Costa pode ser a salvação. Vou bater 93 quilos cheio de suco. Me avise, UFC. Vamos lá, não importa que o Borrachinha tenha renovado o ultimate pra ganhar um milhão por luta. Porque pra embolsar esses um milhão, que na real nem é um milhão, porque tem que pagar imposto, taxa de equipe, investimento em campo, etc., o cara precisa subir no octógono. A última vez que fez isso foi em agosto de 2022. E a próxima luta alinhada pra ele é em outubro de 2023 contra a Hansa de Kimaeve em Abu Dhabi. Ou seja, vai ficar exatamente um ano e dois meses sem botar um real do UFC no bolso. E agora que renovou, Borrachinha, claro, quer compensar todos aqueles anos ganhando menos. Não quer ficar parado esperando até outubro. O problema é que pra abraçar esse tipo de oportunidade de mercado, no caso dele, só pode ser com 93 quilos. Pro Borrachinha é impossível chegar nos 84 quilos em questão de 15 dias, porque o corte de peso é daqueles brutais. Então, porque o Yamblar Hovits é a escolha mais na medida. Trago aqui cinco motivos pra vocês. Um, o polonês acabou de desafiar o Israel Adesanya pra uma luta com 84 quilos. Ou seja, ele tem aspirações numa categoria em que o Borrachinha é top. E se desafiou pra 84 quilos, significa que ele não tem problema pra bater 93 em poucos dias. Dois, depois do empate com o Magomedian Kalaeve, ele tá numa espécie de limbo na divisão até 93 quilos. Tá sem muito assunto por lá. Três, vencendo o Borrachinha viraria o terceiro do ranking até 93 quilos, caso queira mudar de categoria. E abriria uma nova avenida muito interessante na carreira. Que seria 84 quilos com bastante aviso prévio, e 93 quilos para oportunidades e lutas divertidas. Quatro, uma eventual derrota pro polonês com 93 quilos, não machuca a posição do Borrachinha no ranking até 84 quilos, e na teoria nem mela um encontro com o Hansa Kimaeve em outubro, que promete ser uma luta bem grande pro mercado islâmico. O Borrachinha então adicionou em seu Twitter, abre aspas. Não se preocupem, eu volto pra lutar com o Checheno Gourmet em outubro. E cinco, o Blachowicz é o único homem que Israel Adesanya ainda não venceu no MMA. Se o Borrachinha o vence, o Tyroshot dos Médiuns fica madurinho. O polonês disse no Twitter que essa luta já havia sido oferecida ao Borrachinha dias antes, e o brasileiro disse não, mas que o nocautearia mesmo tendo tomado uma garrafa de vinho. A real é que tanto o Borrachinha quanto o Durinho ousaram sair de moldes pré-estabelecidos, e se forem atendidos pelo UFC, podem lucrar imensamente com isso. Que fique então a lição pros demais lutadores. É possível contar histórias, criar narrativas e fazer escolhas próprias até mesmo dentro do UFC. Mas pra isso você tem que acompanhar o noticiário, estudar as categorias, ficar ligado nos bastidores, no geral ser ativo dentro da própria carreira. Pessoal, aquela era de quem decide isso e quem olha esse tipo de coisa é o meu empresário, passou. Se você pensa assim, você tá morto. É simples. Ninguém, nem o seu melhor amigo, muito menos o empresário, vai agir melhor no seu melhor interesse do que você mesmo. Fico na torcida pra que as ideias do Durinho e do Borrachinha saiam do papel pra dar o exemplo. Até porque as ideias são boas, bem possíveis. E antes da despedida, a opinião do galã de Niterói, que veio fazer uma visita aqui em Campinas, um grandissíssimo amigo meu, que eu tenho muito orgulho dessa amizade. Sai daqui, levanta, levanta, levanta. Levanta não, sai fora, rapá. Quem manda aqui nessa jossa sou eu, rapá. Pera aí que calma aí, o quê? Respeita os mais velhos, rapá. Fala aí, galera, boa de luta, beleza? Olha, o negócio é o seguinte, eu acho que esse casamento é bom pro Borrachinha, porque nos 93 quilos ele já mostrou contra o Vetore que continua rápido, é um cara que tem poder de nocaute, vocês sabem. Se garante bem no chão. E o Borrachinha é um cara que não vai correr da luta em pé. Então pode se expor, pode dar brechas pro Paulo Costa, e aquilo que o Renato já falou, né? Numa categoria de peso que ele não precisa, não tem nada pra provar ali. E perdendo ou ganhando, a luta em outubro, teoricamente, continuaria garantida pra ele. Então é isso, galera, prazer estar aqui falando com vocês. Beijo, ó. Agora o sexto round, quem domina sou eu. Mas claro, esses são apenas os nossos dois centavos, o nosso ponto de vista. O que vocês acharam da possibilidade de Borrachinha versus Zia Blachowicz com 93 quilos pra salvar o UFC 288? Você gosta, não gosta? Acha que o Borrachinha seria favorito? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Lembre-se que o Blachowicz tem mais de 40 anos. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Dá o like aí, por favor. Clica na mãozinha positiva que ajuda bastante os tios aqui do sexto round. E se você é membro, não perde. Amanhã tem o podcast Dois Anões e Um Queixo. Eu, André e Carrano comentando, analisando o dia que eu fui pra Las Vegas assistir Conome Gregor versus José Aldo Jr. Ficou bem divertido, bem legal. Se você é membro do canal, você vai acompanhar amanhã. Se você não é, custa R$ 2,99 pra assistir. Só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.